Senhora Presidenta, dando continuidade à meta de extinção da pobreza extrema no Brasil, a Presidenta Dilma sancionou hoje pela manhã a lei aqui anteriormente aprovada pelo Congresso Nacional que institui o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Esta lei viabiliza o cumprimento de normas que se encontram na Constituição Federal, garantindo agora, com esta ação do Governo Federal, a prestação de assistência a todos os brasileiros que dela necessitam. Serão beneficiados os cidadãos e grupos em situação de vulnerabilidade e riscos. São pessoas com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade, independente dos ciclos de vida. Pessoas com identidades marcadas em termos étnico, cultural e sexual, em desvantagem pessoal por deficiências. Outras excluídas pela pobreza ou no acesso às demais políticas públicas. Ou ainda vítimas de diferentes formas de violência no próprio núcleo familiar. Ou causadas por grupos e indivíduos, pessoas sem inserção no mercado de trabalho formal e informal. Ou apenas de forma precária, como é conhecida por todos nós. Enfim, pessoas envolvidas em alternativas de sobrevivência, que podem representar risco pessoal e social, serão beneficiados pela sanção desta nova lei. Inspirado no modelo do Sistema Único de Saúde, com atendimento e organização dos serviços em bases regionais, o SUAS garantirá o direito à assistência social e à proteção das famílias e indivíduos em situação de riscos e vulnerabilidade social. A presidenta Dilma vem, senhora presidenta, vem demonstrando ao longo desses seis meses de governo, cuidado com a população desprovida de qualquer os bens ou meios de obter ou manter uma existência digna face à pobreza extrema. O SUAS tem como um dos seus objetivos o atender de forma efetiva a célula mártir de nossa sociedade, que é a família. Que todos nós temos conhecimento disso. Desde o início do mandato, nossa presidenta acena com sua preocupação com a família, tanto que criou o programa Rede Cegonha, para dar atendimento integral a gestantes e bebês. Devemos lembrar que a família é um espaço de socialização e proteção primária para seus membros. Acredito que a assistência social deve ter a família como prioridade, pois, apesar de todos os esforços e avanços, ainda pertence um abismo entre os direitos garantidos constitucionalmente e sua efetiva aplicação. O sistema imposto por nossa sociedade ainda não dá condições humanas para uma vida cidadã a todos os brasileiros. Assim, senhora presidenta, o SUAS será mais um instrumento com o que o Estado brasileiro contará na luta contra a infâmia que é a pobreza extrema no nosso Brasil. Agora, com este programa, o SUAS e o Brasil Sem Miséria, um grandioso programa lançado anteriormente aqui no nosso Brasil, no nosso país, nós teremos condições, sim, de dizer num futuro bem próximo que o Brasil, na verdade, dentro de pouco tempo, com a continuidade e, digo até, a aplicação dessas ações, a concretização dessas ações. Nós teremos condições que, verdadeiramente, senhora presidenta, o Brasil, num futuro bem próximo, será, de fato, um verdadeiro país sem miséria. É, portanto, um...